bom olá pessoal bem-vindo eu sou o dan robsmanada já deixa que like no vídeo se inscreve canal e tá chegando o meu amigo dúvide tá chegando dia 26 um reagir aqui rapaz a tão esperada na atualização do ar frame dia 26 chega tá hypado eu tô vou acompanhar aqui porque o trailer é como que está o jogo vai ter boas vai ter tudo dia 26 já já prepara o seu calendário de outubro aí ó e te convido em te convido ó ó ó ó ó ó a live vizinhas a partir das 8 horas segunda sexta bola aí dia 26 e você vai ser um boss né um boss eu vou te perguntar mais uma vez quantas vezes vai morrer um maluco? quantas vezes vai morrer um maluco? quantas vezes vai morrer um maluco? um maluco? um maluco? um maluco? um maluco? um maluco com um maluco? um maluco com um maluco com um maluco? é que todas as plataformas, dia 26 de outubro, hein? Deve ser... ...brancado. A mesa. Será que vai ser o airframe do momento? Pra matar o boss? Põe, tá muito... Oh! Pega a sua mesa aí, rapaz. E suas cadeiras, deixa tudo, deixa pronta aí. Dia 26. Hein? De abril, hein? Rapaz. Meu, parece que é grátis esse jogo. Não parece, né? Olha só como tá bem feito, meu. De novo, de novo. Dia 26, meu amigo. Se prepara dia 26 agora. Dá dúvide. Rapaz, mundo aberto. Boss. Show, hein? Vai. Todas as plataformas, gente. Então, o que você vai fazer no dia 26? Eu, rapaz... Que acredita que eu... Sabe que eu tenho que fazer dia 26? Não acredita, meu amigo. Eu vou ter que remar. Você tem curiosidade de saber o que eu faço, além de jogar? Vou te mostrar aqui, ó. Em primeira mão. Seguinte, meu amigo. Eu faço uns projetos, tá? Eu remo. Faço matéria pra televisão. E... Será que acontece no dia 26? Vocês vão acreditar. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha. Eu vou fazer um projeto dia 26 agora. Onde eu vou estar. Vou deixar esse link pra vocês aqui, tá? É d-a-n-dã.com.br Eu tenho um compromisso. Agora. Dia 26 de abril. Tá vendo aqui, ó. Às 10 da manhã. Na Represa Billings. Rapaz, eu não acredito. Eu odeio. É bem no dia que eu vou ter que remar aqui, ó. Vou estar remando aqui, ó. Vou estar com o meu caiaquezinho aqui. Remando bem aqui na praia do Riacho Grande. E você? O que você vai fazer no dia 26 de abril? Eu vou ter que remar. Rapaz, eu vou ter que remar muito. Pensa no... Alguém vai ter que remar rápido pra chegar aqui. Até as três da tarde. Pra poder, sei lá. A atualização deve vir às duas horas. Rapaz, eu vou ter que fazer de flash aí. Falou, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, a gente vai estar aí, ó. Tá jogando o nosso iFramizinho. Dia 26 agora. Atualização. Se prepara aí, tá? Eu vou ter que voar. E aqui embaixo eu vou estar aqui pra vocês. O link que vocês querem conhecer. É d-a-n-dã.com.br Falou? Deixa lá no vídeo. Dia 26 eu espero você. Quando eu chegar, eu vou ter que chegar rapidão aqui. E voltar a jogar. Falou? Eu vou remar. Eu vou remar igual um louco. Pra chegar o mais rápido possível aqui no dia 26. Pra jogar a dúvida. Não posso, rapaz. Vou chegar quebrado, reventado. Mas... Tem que vir. Falou? Deixa lá no vídeo. Até mais. E te espero você em nossas livezinhas de segunda a sexta. Na Twitch. À partir das oito horas. Beleza? Com nossas lives. Então, dia 26. Me aguarde aí. Que eu vou ter que vir suado. Reventado. Vou remar igual um louco pra te poder... Rapaz, é dúvida. É... É... Deixa lá no vídeo. Até mais. Tchau.